A motivação é para vir à seleção para ganhar a Liga das Nações. É a nossa próxima competição, por isso estamos todos cá, preparar os treinos da melhor maneira para poder encarar esta prova que já ganhamos uma vez para repetir. Essa é a nossa motivação. Eu não penso, e vou referir, se calhar vou referir muitas vezes a mesma palavra, não penso a longo prazo, sempre a curto prazo. O meu papel será sempre o mesmo, ajudar a quem vem, mas eu acho que muitos jogadores da nossa equipa também têm feito muito bem, os jogadores mais velhos, e é um misto que no meu ver é muito importante para a seleção, para o presente da seleção e para o futuro também, por isso acho e vejo com bons olhos essas experiências que o Miser tem feito. Eu sempre terei, até o final da minha carreira, o pensamento de serei titular. Respeitarei sempre as decisões, não só do selecionador, mas dos clubes que eu joguei, sempre respeitei. Uma outra vez, porque também se portaram mal comigo. Mas sempre que houver uma, agora falando sério, sempre que houver uma ética profissional, sempre respeitarei as decisões dos treinadores. Quando foge da ética profissional, aí sim pode haver controvérsias. Mas isso é a parte. Quando eu sentir-me que não sou uma mais-valia, sou o primeiro a ir-me embora. Mas é vida e não vou, eu vou de consciência tranquila, como sempre, porque sei aquilo que eu sou, sei aquilo que posso fazer, sei aquilo que faço e aquilo que ainda vou continuar a fazer. Por isso, como digo, encaro o presente de uma maneira muito positiva, porque para mim é o mais importante no futebol é encarar-nos cada momento, cada ciclo. E o ciclo é bom, sinto-me feliz. Na fase de qualificação foi aquilo que foi. O europeu também. Acho que, de uma certa forma, em termos gerais, acho que foi positivo. E sempre pensarei assim. A fase de qualificação foi. Obrigado.